As tropas brasileiras do Haiti, o Brasil, o mundo não precisa mais de um armamento de sangue preto, então é necessário que o governo Lula tome vergonha na cara e faça o que tem que ser feito, parar de matar preto, a gente sabe que o Brasil mata preto aqui no Brasil e agora internacionalmente lá no Haiti, então é necessário a retirada imediata das tropas do Haiti, as tropas brasileiras de lá do Haiti, sabe, pode seguir aí de jeito. Música 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 Valeu, X, valeu! Que tatacha da consciência negra, nós! Chega aí, chega aí, chega aí rapidinho galera! Dá o serviço aqui! Música 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 Música